Daniela conta que o estado de saúde da irmã é regular e ela se recupera dos ferimentos à faca em um hospital no Reino Unido. Os ferimentos dela foi na barriga e no braço. O ferimento do braço acertou um nervo, passou por cirurgia e na barriga foi no intestino e no estômago. Ana é natural de Goiânia e mora em uma cidade perto de Londres há mais de dois anos. A jovem de 27 anos trabalha como entregadora por aplicativo. No último sábado, ela foi atacada por um brasileiro que conheceu na Inglaterra há cerca de um ano. Segundo a família de Ana, Eric seria apaixonado pela amiga e teria tentado matar Ana ao descobrir que ela estava namorando. Uma relação muito próxima. Se a gente parar para pensar hoje, a gente nota que é um pouco possessiva, mas era muito próxima. Antes a gente não via isso como ser possessivo. Hoje, depois do acontecimento, a gente para para pensar e nota. Mas assim, eram amigos próximos. Se ele não estivesse bem, ela ia até a farmácia, comprava uma medicação, levava, vice-versa. Era nesse ponto. É só isso para ela. E sempre foi bem claro para ele isso. Ana foi esfaqueada por Eric dentro de uma lanchonete quando chegava para pegar uma entrega. Ele correu, mano. Ele correu com a faca na mão. O namorado dela, que também é brasileiro e trabalha como entregador, presenciou tudo e foi atacado ao tentar defendê-la. Inclusive, o namorado, ele está com seis facadas nas costas, mas só a ponta da faca, não atingiu nenhum órgão. Porém, ele conseguiu se desvencilhar do autor, mas o autor voltou com tudo em cima dele, onde fez aquele corte no rosto. E aí ele caiu no chão. No que ele caiu no chão, ele já feriu braços, abdômen, inclusive atingiu o pulmão. Uma terceira pessoa também foi esfaqueada pelo agressor ao tentar conter os ataques. Eric fugiu e foi preso dois dias depois, na Escócia. A gente espera que ele pague pelo crime que ele fez lá. Pague lá. A gente conhece como que é as nossas leis aqui, acredito que ele ficando lá é melhor para a gente. Foram três tentativas de homicídio. Todos poderiam ter morrido ali naquela situação. Inclusive, acho que não morreram pela dinâmica de um ajudar o outro e, no final, as facadas foram divididas. Graças a Deus estão todos vivos.